Fala galera, e aí, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal, eu sou a Luísa e hoje a gente vai falar sobre como as ferramentas no-code podem te ajudar na sua rotina. Quer saber mais? Então fica ligado que a gente vai falar sobre algumas delas aqui nesse vídeo. Mas, se você ainda não tá inscrito aqui no canal, por favor, vá fazendo sua inscrição, deixa o seu like aqui no vídeo e não esquece de deixar o seu comentário também. Isso tudo faz com que o YouTube entenda que você gostou desse conteúdo e vai recomendar esse vídeo pra mais pessoas. Legal, né? Se você lembrou de alguma ferramenta que eu não falei aqui no vídeo, fica à vontade pra deixar aqui nos comentários também, beleza? Numa dessa eu já consigo testar ela e coloco no próximo vídeo e assim a gente vai aumentando aqui o nosso portfólio, o nosso arsenal de ferramentas pra ajudar aí no nosso dia a dia. Bom, mas o que é uma ferramenta no-code? As ferramentas no-code são aquelas que você pode montar o que você quiser, ter um produto final, pode ser uma aplicação, uma automação, uma página, um formulário, enfim, ou até mesmo o gerenciamento dos seus projetos sem precisar trabalhar com código. Então, se você não sabe codar, né? Escrever em código ali, né? Seja PHP, JavaScript, Flutter, enfim, seja qual linguagem for, isso acaba não sendo uma barreira pra você, pelo menos testar a sua ideia, né? Depois, com o grau de complexidade, você vai aumentando isso e coloca um desenvolvedor pra te ajudar. Mas você consegue dar o pontapé inicial com ferramentas no-code, ou seja, ferramentas que você não vai precisar colocar a mão no código, beleza? Já as ferramentas low-code são aquelas em que você vai precisar colocar algum tipo de código, saber fazer algum tipo de código pra que elas funcionem, tá? Então tem essa principal diferença. E por que usar uma ferramenta desse tipo? Bom, porque elas facilitam muito a nossa vida, beleza? Porque, basicamente, se você não é um desenvolvedor e vai fazer alguma coisa proprietária, né? Ter uma ferramenta no-code ou low-code pra te ajudar é você conseguir acelerar a sua ideia de negócio ou suportar uma ideia que já existe, que já tá rodando um projeto que você esteja tocando dentro da sua empresa. Então, não tem por que não utilizar uma ferramenta desse tipo. Bom, vamos começar a nossa lista? Vamos embora! Então, eu separei aqui as ferramentas em categorias. Tentei fazer cinco categorias diferentes de coisas que eu acabo utilizando mais no meu dia a dia. Mas, claro, se você tiver alguma aí diferente, não esquece de deixar nos comentários, igual eu falei agora, tá bom? Bom, a primeira categoria que eu vou trazer aqui é de acordo com um certo grau de complexidade, que pra mim, em tarefas anteriores, era uma coisa muito difícil, coisa que eu não tinha a menor condição de fazer se não fosse esse tipo de ferramenta, que é o desenvolvimento de aplicativos. pode ser tanto um aplicativo pro seu celular, quanto uma aplicação web, como as ferramentas que a gente costuma utilizar por aí, né? Então, dentro dessa categoria, eu trouxe três dicas aqui, tá? E cada uma dessas ferramentas vai ter aí um grau de complexidade diferente, vai do que você precisa, tá bom? Então, a primeira delas é o Bubble, Bubble.io. No Bubble, você consegue criar todo tipo de aplicação, inclusive, especificamente aplicações web, tá? Vale dizer aqui, aplicações mobile não é o forte do Bubble, tá? Então, é importante fazer esse parênteses. Mas, uma vez que você vai ter uma aplicação web, ele consegue dar conta de tudo que você precisar ali dentro, inclusive, faz chamadas de API, né? Integrações, por exemplo, com outras ferramentas. Você pode consultar a API da cotação do Bitcoin. Você também consegue, até mesmo, integrar o chat GPT dentro da sua aplicação no Bubble. Bacana, né? Bom, essa é a primeira dica. A segunda dica, dentro dessa categoria de desenvolvimento, é o Glide, né? O Glide Apps. Com o Glide, você consegue criar uma variedade de coisas ali, tudo com uma planilha de Google. E eles têm uma planilha dentro também, um banco de dados próprio, que você pode integrar e utilizar numa boa. Então, é basicamente, né? A lógica de um banco de dados, que você vai consultar e inserir informações dentro das colunas, né? E fazer diferentes usos. Pra vocês terem uma ideia, eu sou a pessoa que gosta de karaokê. Então, eu tenho um karaokê aqui em casa. E, é, sou essa pessoa. E aí, em vez de ter aquela pastinha, que sempre fica grudenta, porque cai cerveja, cai refrigerante na pastinha. Eu resolvi fazer em forma de aplicativo. Então, eu peguei a planilha, né? Exportei todos os nomes das músicas e cantores que tem dentro do meu karaokê. Coloquei isso numa planilha do Google. E isso virou um aplicativo, pra eu consultar o número da música e eu saber aonde que tá isso com mais facilidade. É bem legal. Você tá dividido por categorias, enfim, né? Então, brincando aí com um banco de dados. Isso foi feito no Glide, beleza? E tem uma terceira opção aí pra você, se você quiser testar, que é o Airtable. O Airtable, ele, por muito tempo, foi também uma ferramenta de produtividade. Mas, com o tempo, ele foi mudando um pouquinho o forte dele, né? Até se tornar uma ferramenta no-code pra desenvolvimento de aplicações mais simples, certo? Então, dá uma conferida nessas três. Vê qual que te atende melhor. Com certeza, vai ter uma que vai ganhar o seu coração, beleza? Ah, em outro vídeo, eu vou falar sobre outras ferramentas, por exemplo, como o Flutter Flow, que é uma ferramenta low-code, tá? Então, é importante a gente ter esse ponto aqui, beleza? O nosso segundo grupo de ferramentas no-code tem a ver com automação, beleza? E aqui, eu escolhi ferramentas que vão ligar ferramentas, outras ferramentas, né? Eu costumo dizer que é o Super Bonder da internet aí, né? Que a gente tem aí dentro o Zapier e o Make. Bom, existem outras como o N8N, né? Pra facilitar aqui, né? Mas, aqui eu trouxe essas duas, que são as mais conhecidas no mercado, pra você começar a brincar, né? O N8N, ele não é tão simples assim, às vezes acaba exigindo um pouquinho de código, mas o Zapier e o Make são ferramentas que, com certeza, você já deve ter ouvido falar e vão te ajudar nesse dia a dia. O Zapier, né? Eu já falei algumas vezes dele aqui no canal e falo de novo. Ele é uma ferramenta bastante simples e tem uma vasta biblioteca aí de integrações com qualquer outra ferramenta. E se não tiver, ele disponibiliza aí o Webhooks pra você conseguir fazer a conexão entre elas, né? Então, isso é muito bacana e acaba facilitando muito a sua gestão de tarefas no dia a dia, tá? Então, você pode integrar planilhas do Google a um documento no Notion, você pode integrar o ChatGPT a uma planilha, enfim, fazer uma série de coisas aí. Eu até deixei aqui no canal um primeiro piloto que eu tinha feito do meu Content Machine aqui, que utiliza justamente o Zapier pra integrar o ChatGPT às planilhas do Google e também documentos do Google. Ah, e também a WordPress, né? Então, eu fiz ali um pequeno monstrinho. E depois, esse piloto que eu fiz, eu mudei pro Make, né? Por razões, assim, de conseguir consultar melhor em tempo real as planilhas e tudo mais. Eu achei que o Make atendia de uma forma mais fluida pra esse tipo de projeto. Então, os dois funcionam de forma bastante parecida. Você, então, determina uma ação que vai ser o gatilho pra seguir aquela sequência de ações que você vai determinar no seu fluxograma ali. Então, isso é uma coisa bem bacana também, né? O Make, ele acaba trazendo uma lógica de fluxograma enquanto o Zapier vai trazendo em forma de passo. Na verdade, é a mesma coisa com visualizações diferentes. Vai do que você prefere ali, tá bom? Então, as duas ferramentas estão aí bastante utilizadas por diferentes tipos de profissionais. Então, acho que vale a pena você dar uma conferida e ver qual se encaixa melhor na sua rotina, né? Então, chega de fazer tarefas repetitivas manualmente, né? Coloca isso pra rodar ou no Zapier ou no Make, beleza? Bom, vamos aí ao nosso terceiro grupo de ferramentas, que é montagem de landing pages, tá? Eu trouxe duas das mais utilizadas também, né? Então, se você souber de alguma diferente, por favor, deixa aqui nos comentários, né? Que quais são essas duas, né? O Webflow e o Card, tá? Então, nas duas, você consegue montar páginas da forma com que você achar melhor. No Webflow, você tem um pouco mais de liberdade, né? Tanto que você vai precisar... Se você quiser, você pode deixar as coisas mais complexas, né? Chamar um designer... Claro que é sempre bom ter um designer, né? Mas se você não tiver, o Webflow já te ajuda bastante nisso, com alguns modelos pré-construídos. O Card também, né? Mas no Webflow, você consegue subir essas mudanças de forma mais complexa, se for o caso. Então, se você tiver um desenvolvedor front-end, ele consegue fazer coisas mais difíceis e fica um resultado, claro, mais interessante. Mas se você não tem, não é isso que vai impedir o seu projeto de andar, certo? O Card, ele é mais simples. Então, você consegue arrastar blocos e tudo mais. E aqui eu faço uma menção especial ao Wix, né? Porque o Wix, ele acaba indo muito nessa lógica também, né? De fazer... Montar a sua página sem complicação. Então, é um editor bastante simples. Você constrói ali, numa boa, sem dor de cabeça, tá? Então, são essas duas aí oficialmente na lista. Mas eu coloco aqui o Wix, né? Como um bônus para que você também possa utilizar e testar e ver o que funciona melhor na sua rotina, o que se adapta melhor para a sua necessidade. Vamos aí para o nosso quarto grupo de ferramentas, que é produtividade, né? Esse é um assunto bastante interessante também. Bom, eu não poderia deixar de falar do Notion aqui, né? Eu sempre falo do Notion em todos os vídeos. Mas é que ele é realmente uma ferramenta muito versátil. E vai te ajudar a criar diferentes tipos de... Segundo cérebro, sei lá, uma forma de você criar gestão de tarefas. E até mesmo uma wiki, né? Igual eu falei aqui num vídeo anterior aqui no canal. Vou deixar o linkzinho aqui para você dar uma conferida de cinco formas de usar o Notion aí no seu dia a dia, tá? Mas se você não quiser utilizar o Notion, tem opções aí no mercado também, né? Então, o ClickUp é uma outra ferramenta bastante, de certa forma, similar ao Notion, né? Que você consegue criar repositórios de conteúdo para que isso possa ser consumido por outras pessoas. E claro, né? Você vai utilizando esse tipo de conteúdo dessa lógica, etc. Para manter a sua produtividade em dia, verificando tarefas e tudo mais. Então, também é uma ferramenta que vai muito nessa linha. Ah, e que outra ferramenta que eu poderia ajudar aqui você a pensar, né? Ah, não gostei nem do Notion, nem do ClickUp. Bom, tem um vídeo que eu falo de 15 ferramentas aqui sobre produtividade, né? E nelas, ali você pode, enfim, descobrir qual que se encaixa melhor. Mas, como bônus, eu colocaria o Trello aqui também, que com certeza vai te ajudar a ter uma visualização legal dos seus projetos. E destravar aí o que você precisa. Beleza? Bom, vamos ao nosso quinto e último grupo, quinta e última categoria aqui do vídeo. E não menos importante, claro. Mas, vamos lá. Formulários, né? Como que a gente faz para criar formulários que sejam descomplicados, que a gente consiga aplicar isso sem dor de cabeça, né? Porque, para quem faz pesquisa, sabe que, às vezes, uma ferramenta de formulário que seja difícil de montar vai detonar todo o teu projeto. Então, aqui eu trouxe duas opções para manter mais simples, né? Que é o Tally e o Typeform, tá? O Tally, ele é super simples de criar. É como se você estivesse abrindo um documento do Notion ou o documento do Word, por exemplo, e você começa a digitar ali e vai inserindo os bloquinhos de pergunta. Então, ele é muito, muito fácil de utilizar e você não precisa entender nada de código, nada de nada, né? Então, se você vai... Ah, e no plano grátis ele é muito simples também, né? Bem bacana, você já tem muito recurso para utilizar com ele, tá? E, claro, nos planos pagos você tem recursos mais interessantes, tipo condicionais, lógicas ali, que você consegue implementar no seu formulário. Da mesma forma, o Typeform, né? O Typeform já é um pouco mais conhecido, né? Você vê formulários super legais, bonitos, assim, que você vai abrindo e consegue responder ele inteiro digitando ali sem problema nenhum. Então, é... E, claro, né? Ele tem o plano gratuito e os planos pagos em que você consegue fazer coisas diferentes ali e mais complexas, como, né, a maioria das ferramentas que eu tô falando aqui, né? É... Então, acho que é bem interessante você dar uma olhada e ver qual delas você vai utilizar aí na sua rotina, beleza? Bom, pessoal, então só vale lembrar que essas ferramentas que eu comentei aqui agora, elas têm planos gratuitos e pagos. Então, lembre-se de ver, né, o quanto que você pode investir aí pro seu negócio, né? Ou pro seu projeto, né? Todos os projetos têm um teto aí, mas fique atento a esses detalhes antes de sair utilizando ou cadastrar o seu cartão de crédito, porque, né, uma hora a conta vem, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Se eu esqueci de alguma ferramenta, por favor, deixa aqui nos comentários e não esquece já de fazer a sua inscrição, deixar o seu like aqui e se você gostou desse vídeo e acha que ele vai ajudar algum amigo, um colega seu, manda esse link, tá? Além de você ajudar o canal a crescer, você também ajuda a destravar as ideias dos seus amigos aí, beleza? Então a gente se vê numa próxima, um grande abraço, tchau, tchau!